Oi, eu sou a Simi e hoje eu vou trazer para vocês mais uma Smart Band, e dessa vez a Huawei Smart Band 6, tá gente? Vocês podem ver aqui que eu estou com uma outra caixa também do Huawei Watch Fit, esses dois relógios vão estar em promoção no dia 20 de abril, então se de repente vocês tiverem interesse, dá uma checadinha aqui no link da descrição, vai também, se eu conseguir cupom de desconto, eu deixo colocado ali tudo junto para facilitar para vocês. E esse aqui, ele veio numa pegada bem interessante, tá? Ele é um pouco mais caro do que a Xiaomi Mi Band 6, mas ele tem algumas coisas ali que se de repente você tiver um pouquinho mais de dinheiro para gastar, talvez seja interessante vocês pegarem esse aqui. Vocês podem ver que a minha caixa está totalmente fechada, né? Eu vi ali os specs, eu não sei exatamente como que ele é, assim, nas mãos, mas assim, pelos specs deles parece ter umas coisas bem interessantes aí que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo, mas antes, não se esqueçam de vocês já deixarem o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, para vocês não perderem nada do que está acontecendo por aqui, e no mercado, gente, está vindo muita coisa, muito interessante, uma atrás da outra, eu vou tentar colocar tudo isso para vocês esse ano, gente, então fica ligado nos próximos vídeos, tá, gente? Vamos nessa? Essa aqui é a nossa caixa do relógio do Huawei Band 6, e vocês podem ver que ela é uma caixa bem pequenininha, e essa cor aqui, eles me mandaram laranja, não era a cor que eu escolheria para mim, mas agora que chegou aqui, eu achei que ela parece bem bonita, bem interessante, né? Eu acho que eu gostei dessa cor, eu fiquei feliz que eles me mandaram ela. Aqui vocês podem ver que eles estão falando aqui que temos o nível de oxigênio no sangue, monitoramento, né, durante todo o dia, temos aqui também um display grande, nós vamos ver se as bordas realmente são finas, e aqui eles falam que nós temos uma bateria que dura bastante tempo, segundo o vendedor, né, o fabricante, ele consegue durar mais ou menos umas duas semanas. Vamos dar uma olhadinha aqui no resto, ó, caixinha simples, né, dos outros lados, aqui na parte de trás, né, falando de novo sobre monitoramento de nível de oxigênio no sangue, temos aqui uma tela de 1.47 polegadas AMOLED, né, geralmente as telas aqui dos smartbands, smartwatches da Huawei, elas são muito boas e muito bonitas, então, isso aqui eu acredito que seja bom nesse aqui também. Falando aqui sobre a bateria, temos aqui um medidor de baiximento cardíaco também, que vocês podem monitorar todos os dias, aqui, gente, nós temos 96 monitoramentos de esportes, isso aqui veio bastante, tá, gente, mais do que no modelo anterior, temos aqui carregamento rápido, temos aqui monitoramento de sono, e eles dizem que nós temos quatro tipos de monitoramento de sono, vamos ver isso aqui também mais tarde, tá? Tá falando que eles têm monitoramento de esporte, que é comprovado cientificamente, não faço ideia se realmente é ou não, né, inclusive, uma das coisas que eles falam aqui, ó, eles falam que esse aparelho, ele não é um aparelho médico, tá? Então, assim, que todos os dados que vocês conseguirem com esse aparelho aqui é só pra referência. E nós temos aqui proteção 5 ATM também contra água. Vamos abrir aqui, ó, deixa eu ver pra onde que eu estrago menos a caixa, porque eu não gosto de estragar caixa, gente. Não gosto de guardar tudo porque, não sei, mania minha, né? Deixa eu abrir aqui, se você é do tipo louca por caixa também, deixa aqui nos comentários, por favor. Por mais que depois que a gente vai jogar fora, eu não sei, eu não me sinto bem estragando essas coisas. Deixa eu ver, mas essa minha faquinha aqui tá muito ruim. Ou esse adesivo que é muito bom? Não sabemos? Vamos ver aqui. Bom, gente, caixinha aberta, nós temos o relógio em si aqui, ó, e vocês podem ver que esse laranjão, ele é bem bonito, né? Vou deixar ele aqui do canto pra gente abrir e ver o que que tem de resto nessa caixa. Ah, essa caixa abriu de assim, ó. Deixa eu ver aqui. A caixa abriu de assim, mas abri como? Ah, de assim, ó. Não, minha gente, como é que abre essa vendida dessa caixa? Rasguei tudo, gente. Não queria ter rasgado, mas rasguei, ó. Que caixa difícil de abrir. Ó, temos aqui um pequeno manual, bem fininho, né? Depois nós temos aqui o nosso carregador em si. Carregador, deixa eu ver que raio de carregador é esse. Carregador magnético, ó. Já até vamos testar aqui pra ver se ele é, tem um magnetismo forte ou não. Bem forte o magnetismo, ó, vocês podem ver que ele não cai, né? E vamos dar uma checadinha no relógio em si. O relógio em si, vamos ver aqui se ele é leve, se ele é pesado, ó. Trazer a nossa balança de volta. Cheio de pelo de gato. Não pode dar um tempo que esse espelo aqui junta na casa inteira. Ó. 29.1 gramas. Muito levinho, né? Ele em si, ele é super bonito, eu gostei bastante, ó. Essa parte aqui do fecho, ela é uma parte de fecho de plástico, tá? Depois nós temos aqui a pulseira em si. Já com a logo da Huawei. Aqui nessa parte onde segura a outra pulseira. Vocês podem ver que ela fica quase integrada aqui, ó, na parte do relógio. Eu achei bem bonito. E aqui, não sei se dá pra vocês verem, ó. Mas acho que com ele desligado fica mais fácil pra gente ver a borda. Não dá pra vocês verem ali? Acho que é assim, né? Bate o reflexo ali de cima. Ele tem umas bordas mais finas aqui na lateral, na parte de cima. E aqui um pouco mais grossa na parte de baixo, tá? Não parece muito grossa. Quando a gente liga o relógio, a gente vê se vai atrapalhar muito ou não. Mas continuando aqui, ó. Nossa pulseira. Aqui na parte de trás, ó. Vocês podem ver que ele tem os conectores pra poder carregar. Temos aqui também os sensores pra fazer o monitoramento aqui do abatimento cardíaco e tudo mais. E temos aqui os certificados. Na parte aqui direita nós temos um botão. E é basicamente isso, né, gente? Bem bonito. Bom, gente. Retirei aqui a nossa película protetora. Reloginho em si, ó. Vamos ligar aqui a tela. Huawei. E ele dá algumas linguagens, ó. Não sei se dá pra vocês verem aí. Mas deixa eu ver. Opa. Temos chinês, inglês, francês, alemão, português, russo, espanhol, italiano, polonês, inglês de novo, turco e um monte de outra língua ali que eu não sei, tá, gente? Tem até japonês. Português Brasil. Temos ali um primeiro português, depois nós temos o português Brasil. Ele tá pedindo pra eu emparelhar aqui com o nosso aplicativo e daqui a pouco eu já volto com vocês. Relógio emparelhado, vocês podem ver que ele realmente tem um monitor bem grande, né? Opa, tá desligando aqui. E vem já com algumas informações. Se vocês quiserem trocar, ó, só clicar, segurar e aí vocês podem arrastar, ó, que vocês conseguem encontrar várias outras fotos aqui, ó, pra vocês trocarem, tá? Inclusive eles falaram que tem bastante watch faces pra vocês trocarem no aplicativo. Depois eu mostro com mais detalhe pra vocês. Aí, gente, voltando aqui pra página principal, arrastando pro lado, nós temos aqui o nosso resumo de atividades. Depois nós temos controlador de música. Esse Smart Band, ela não tem memória interna, tá? Então vocês só podem controlar o que vocês tiverem no seu celular. Temos aqui, ó, podemos aumentar e diminuir o volume. Temos play, pause, passar e voltar à música. Depois nós temos aqui a parte de tempo, né? E vamos ver o negócio aqui. Nessa parte aqui, ó, nós não temos como passar e ver algum submenu, tá? É só essa parte mesmo. Depois nós temos aqui o nível de estresse. Estresse também tem. Nesse aqui nós não conseguimos ver, ó. Batimento cardíaco. E nossa página principal. Aí depois, ó, de cima pra baixo nós temos aqui alguns atalhos, né? Temos o nível de bateria, dia da semana, dia do mês. Temos aqui também o DND. Esse aqui, ó, vocês podem deixar a tela ligada por mais tempo, né? Cinco minutos. Mas lembrando que se vocês deixarem ligados aqui vai consumir mais bateria. Temos aqui também achar o telefone. Temos o alarme e as configurações. Configurações, gente, vocês podem fazer várias coisas aqui, ó, né? Podemos mudar o display, nível de vibração, não distorbe. É o DND, né? Pra vocês não, ninguém te atrapalhar. Temos aqui a setagem dos monitoramentos de exercícios, parte de sistemas e sobre. De baixo pra cima nós temos a parte de notificações. E deixa eu mandar alguma mensagem pra cá pra ver se aparece emoji ou não, tá? Calma aí. Gente, eu mandei um SMS aqui cheio de emoji, ó, pro telefone aqui. Mas vocês podem ver que ele só apareceu mensagem de texto, tá? Olha só. Eu não sei se nos outros aplicativos ele vai aparecer, mas no SMS ele só aparece aqui. Vamos continuar aqui, ó, na parte do menu. Vocês clicando aqui vocês podem entrar, ó. Bom, gente, vamos continuar aqui na parte do menu. Clicando aqui no botão, ó. Vocês entram em achar o telefone, settings. Depois nós temos lanterna. Lanterna aqui, ó, fica só branquinho, né? Temos alarme, temos timer, temos stopwatch, como que fala? Cronômetro. Temos a parte de tempo. Vou entrar aqui na parte de tempo que eu quero ver se... Ah, olha só. Tá vendo? Naquele atalho quando vocês arrastam pro lado, vocês não conseguem ver, né? Mais detalhes, mas aqui na parte do menu, ó. Vocês conseguem arrastar pra cima e vocês conseguem ver bastante informações, né? Vamos aqui arrastar pro lado. Nós também temos a parte de notificações, controlador de câmera. Temos a parte de música, exercício de respiração. Temos o nível de estresse. E nível de estresse, gente, ó. Isso aqui é bom, porque quando vocês entram aqui na parte do menu, vocês podem ver que ele te dá bastante informações sem vocês precisarem entrar no aplicativo, né? Voltando daqui, ó. Temos a parte de monitoramento de sono. Mesma coisa, ó. Eles conseguem te dar várias informações. Resumo das atividades, monitoramento ali do nível de oxigênio, batimento cardíaco. Temos aqui a parte dos... Das informações sobre os nossos exercícios e os exercícios em si, ó. É, e é só isso. Os exercícios, nós entramos aqui. Vocês podem ver que ele tem muitos, tá, gente? Eu não vou ler porque são muitos mesmo, mas vocês vão arrastando aqui. Ele te dá várias opções, né? E se de repente vocês quiserem adicionar mais, ó, porque vocês viram que nessa parte aqui só tem alguns, vocês podem vir aqui, ó. Widgets. Depois vocês clicam em mais. Aí aqui na parte de mais, ó, vocês têm um monte de coisa, né? Inclusive, gente, eu vi ali um... Eu vi num outro vídeo, pessoal, passando aqui, que eles tinham até negócio de empinar pipa, viu? Quem é que vai me monitorar, é... Empinar pipa? Eu achei super engraçado isso, ó. Mas vocês podem ver que aqui, ó, da pipa, ó. Kite flying. Quem é que vai me monitorar voo de pipa? Sei lá, né, gente? Cada um com as suas manias. Mas vocês podem ver, ó, que tem muito, muito, muito monitoramento mesmo, tá? Vamos aqui... Sei lá. Esse aqui acho que é paraquedas, ó. Vou clicar um ok. Aqui vocês viram que ele entrou paraquedas, ó. Vou entrar aqui pra vocês. Eles falam pra colocar no pulso. Ah, será que ele... Eu queria saber exatamente o que que ele faz. Ah, ele monitora batimento cardíaco, tempo. Quantas calorias vocês gostaram? O nível de estresse. É, basicamente isso. Gente, assim, né, esses relógios que eu falo aqui monitoram um montão de exercícios, é, basicamente eles te dão várias opções de exercícios, mas eles basicamente monitoram o que você precisa. Tipo, é meio que básico pra todos, né? Monitoramento cardíaco, nível de estresse, tempo. E ele não monitora exatamente os seus movimentos, né? Vocês viram ali que temos aqui a parte de pular de paraquedas, mas assim, eu não sei exatamente se ele deveria ou não, mas ele não chega a monitorar ali, ah, quantas vezes você deu flip ali no ar, ou quantas vezes você virou, alguma coisa assim. É coisa bem básica mesmo, tá? Em relação ao aplicativo, vocês vão entrar aqui no aplicativo do Health, tá? E ele vai te dar várias informações, é, como aqui na primeira página vocês podem ver que ele tem a nível de oxigênio, estresse, monitoramento de sono. Se vocês entrarem em qualquer um desses, ó, ele vai te dar uma coisa bem detalhada aqui. A parte de exercícios, ó, inclusive ele vai fazer um mapeamento pra vocês, mas lembrando que esse relógio aqui, ele não tem GPS, tá? Esse modelo aqui, então ele vai precisar do GPS do seu celular. Depois nós temos a parte de Discover, mas o meu tá tudo em chinês, não sei como que vai aparecer pra vocês. Temos aqui a parte do Devices, ó, e no Devices aqui vocês podem ver que ele tá conectado aqui, ele mostra o nível de bateria, né? É, temos aqui mais algumas informações que a gente não vai utilizar, no nosso caso a gente quer isso aqui, ó. Clicando ali nós temos aqui essa parte de Watch Faces, ó, e aqui vocês podem ver que ele tem um montão de faces, tá, gente? Inclusive, essa aqui, ó, nossa, viralizou aqui na China, todo mundo fazendo meme com essa face aqui, porque ela é muito bonitinha e o pessoal criando um monte de coisa, bem legal, ó. Mas vocês podem ver? Tem muita coisa. Eu vou colocar aquela ali pra vocês verem que eu achei super fofo também, ó, mas deixa eu mostrar todas pra vocês. Ó, tá vendo? Tem muitas faces, inclusive vocês podem ver que tem More aqui, ó, se vocês clicarem na parte do More, vocês vão conseguir ver mais modelos em si, tá? Então, tem muitas, muitas faces pra vocês escolherem mesmo. Deixa eu ver aqui, ó, colocar essa aqui. Ah, tem que pagar. Ó, gente, eu paguei ali pra mostrar pra vocês, ó, ele tá instalando, né, vocês podem ver. E vamos ver como que ele fica. Ó, porque fica rodando esse astronauta aqui, só por isso mesmo. Mas ele é muito bonitinho, né, olha só, que legal. Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês. Depois, gente, vocês só tem aqui a última parte, onde temos aqui algumas informações que vocês podem modificar. Informações pessoais, podem fazer planos, né, de exercícios e tudo mais. Vocês podem setar aqui alguns goals que vocês querem, como chama? Algumas metas que vocês querem fazer, tá? E aqui, ó, informações pessoais. Bom, gente, diz aqui nos comentários o que vocês acharam sobre ela, se vocês acharam que ela é mais interessante do que a Mi Band 6 ou não. Se vocês acham que vale a pena também pagar mais por ela, ou se vocês acham que a Mi Band 6 ainda leva vantagem, tá? Eu gostei bastante do tamanho esse da tela. Eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês verem, que dá pra vocês verem muito mais numa tela desse tamanho. Principalmente quando vocês estiverem vendo as notificações ali, é muito mais fácil de vocês lerem as coisas, né? Mas será que isso é o suficiente pra vocês fazerem essa transação da Mi Band 6 pra Huawei Band 6? Deixa aqui nos comentários. E lembrando que vai ter promoção no dia 20 de abril, então o link vai estar aqui na descrição, se eu conseguir desconto também vai estar tudo junto lá. E eu agradeço todo mundo que assistiu os vídeos, que deixa like, que comenta, que compartilha, gente. Agradeço bastante que o canal está crescendo e assim eu posso trazer mais conteúdos pra vocês. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.